Gente, hoje eu vou maquiar o boneco do Tonho! Então gente, os meus cuidados são bem lindados. Primeiro eu vou começar pelo pó, gente. Cadê meu pó? Cadê meu pó? Cadê? Vai na cabeça um pouquinho. Ih, quase quebrou ele. Vai ficar quieto aí. Aqui é esse moquinho, não posso falar a marca. Não posso falar a marca, é pouco compacto no nome dele. Não posso falar a marca. Não vai aparecer uma publi, então bora lá. Primeiro eu começo, sabe o que eu não gosto de passar com o pincel, né? Aí eu passo assim. Aí depois eu passo do outro lado também. Fica bem passado. Gente, eu acabei de espalhar, gente. Agora eu vou passar uma sombra, gente. É só um pouquinho de sombra. Não posso falar a marca, que o nome dela é tinta acrílica. Aqui. Um pouquinho de sombra. Um pouquinho de sombra. E agora vamos para outra camada de sombra. Agora vamos para o delineado. Gente, os meus cuidados são bem cuidados mesmo. Olha que lindo. Olha que lindo. Cara, olha que lindo, cara. Agora, para completar, a gente vai fazer umas sardas. Ele está amando. Não é? Balança a cabeça. São uns cuidados bem bons aqui. E agora, gente, a gente vai passar um batonzinho. Que batonzinho? Não temos, então. Vai ser um batom preto. E o resultado vai lançar daqui a pouco, gente. Peraí. Estão preparados para ver. Esse aqui é um verdadeiro modelo. Gente. É mil reais de trato. Se alguém quiser. Os melhores cuidados do mundo. Ninguém se machuca aqui. Aqui a gente nem mexe com ninguém. Aqui a gente só faz tudo que todo mundo quiser. Ficou assim o resultado. Tchau. Beijos. Os trafones perfeitos. Beijo. Até o próximo vídeo.